Olua, Toto Baruaê Sonra vai, deixa o momento que ela aconteceu Toca o limbo que a terra é nossa, gigante Toca que eu quero ouvir seu sonho gigante Toca que eu quero me embalar com sua lágrima e o chamar Toca que eu quero ouvir seu sonho gigante Tapa no alapê, ouça o som do tambor Que filha só que tua cor Todo mundo quer ver, um pra frente Me lendo passar, transformando a vida É o bicho, maimãe, vai! Olha o que é eu, olha o que é eu Olha o que é eu, olha o que é eu Olha o que é eu, olha o que é eu Olha o que é eu, olha o que é eu Toca o limbo que a terra é nossa, gigante Toca que eu quero ouvir seu sonho gigante Toca que eu quero me embalar com sua lágrima e o chamar Eu não pude você No meio do meu carro Quando eu sei que eu canto essa paixão Quando eu te empurro Vou te tocar me cantando com você Eu cheguei e cobrei o meu carro Agora pra você Eu não te quero ouvir Eu não te quero ouvir seu sonho gigante Eu não te quero ouvir seu sonho ass Eu não te quero ouvir seu sonho gigante Milhar e mais quero mais Milhar e mais quero mais Tá em um vídeo de CANAL, tá em um vídeo de canais Pala de fazer no xão, Pala de fazer no xão, Pala de fazer no xão, Pala de fazer no xão Calma, 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 calma Calma, calma, calma Vou superar aqui, né? É brincar, não sei que o outro é mais Eu vou pular a soma pela câmera de gás Se quer viver o ex, vou na televisão Ter lutado pra rodar de lá, mas é uma missão Ter lutado pra rodar de lá, mas é uma missão Show! 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 Aula de no chão, aula de no chão Aula de no chão, a gente é uma missão Aula de no chão Aula de no chão, aula de no chão Aula de no chão, aula de no chão Se tem um cliente que quer seguir a luta mais E por vira só pra que eu não te amarei Cuidado entender isso, curado a igreja Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Deus e divindade infinita do universo É dominante, esquema mitológico A ênfase do espírito original Formar do reino e ovo cósmico A imersão, nem os que sabem como aconteceu A imersão, nem os que sabem como aconteceu A ordem, ou submissão do olho seu Transformou-se na verdadeira humanidade Desconseia o vódulo de cérebro Induzir, gerar o vódulo de cérebro Os íris, proclama o matrimônio com ele Fica, galera! Tá bonito o canal, ó? Tá, ó, ó E em terra, ó, ó Levanta o avanço da vingança do pai Derrota do império do nosso Sempre um grito na vitória Aqui nos sábios Basta ver Toda tá feliz